Você está ouvindo o barulho do BEM-TE-VI? Lá no Pararraio ele está. O verdadeiro BEM-TE-VI é esse daí. O BEM-TE-VI de coroa. Escute o som dele cantando. Eu te vi. BEM-TE-VI. Glória a Deus. Este é o verdadeiro BEM-TE-VI, galera. O BEM-TE-VI de coroa. BEM-TE-VI de coroa. É o BEM-TE-VI de coroa negada. BEM-TE-VI de coroa negada. O BEM-TE-VI de coroa negada. BEM-TE-VI de coroa negada.